Olá, estamos começando mais um Viva Bem e hoje vamos falar sobre preconceito em relação ao surdo. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil existem cerca de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. Destes, 2 bilhões são surdos. No Rio Grande do Sul, temos cerca de 450 mil surdos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Patrícia Rodrigues, coordenadora do Serviço de Ajudas Técnicas e professora de Língua Brasileira de Sinais da FADERS, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades do Rio Grande do Sul. Antes, vamos conhecer um pouco da história do Carlos, que nasceu surdo, venceu as dificuldades e hoje é professor universitário. Eu queria tentar conhecer um pouco da história do Carlos, como é que foi conviver no mundo dos surdos? Bom, meu nome é Carlos Roberto Martins. A minha família mora em Estância Velha, mas eu nasci na cidade de Bom Retiro do Sul. Eu nasci, eu tinha irmãos, o primeiro nasceu surdo, o segundo é uma menina ouvinte, eu sou o terceiro surdo. Então, devido a uma questão da minha família ser do interior e de não ter uma escola especial, o médico então até me orientou os meus pais que tivessem que se mudar em Porto Alegre pela questão clínica, porque os meus pais tinham muitos questionamentos em relação de ter dois filhos surdos, como seria a questão do ensino. Então, os meus pais mudaram para Novo Hamburgo, nós moramos lá durante 30 anos, eu fazia todo esse trajeto Novo Hamburgo-Porto Alegre, eu e meu irmão surdo, por causa da fono, da questão de treino da oralidade, mas a gente não tinha contato com a Libras. Mas a partir daí, então, a gente começou a estudar e uma vizinha lá em Novo Hamburgo disse que tinha uma escola especial para surdos, mas não trabalhava a questão da oralidade, era só... era só a questão da língua de sinais, né? Pois é, conhecemos um pouco da história do Carlos, mas eu queria saber como é que tu avalias a trajetória do Carlos que nasceu surdo, Patrícia? É, eu acho que a experiência do Carlos é muito semelhante à experiência de muitos surdos na sociedade brasileira, né? O estímulo dos pais, a importância do estímulo, a preocupação com o futuro dos seus filhos e como que esses filhos vão se integrar na sociedade. A sociedade hoje, ela está muito voltada para a profissionalização, para a capacitação desses profissionais e a gente tem visto no interior do Estado muita procura das pessoas, dos surdos do interior do Estado vindo para Porto Alegre, para a grande Porto Alegre, em busca do trabalho, em busca também de uma educação. Nós temos aí a proposta de educação que tem um olhar para a inclusão, o atendimento educacional especializado para os surdos. Então, existe uma procura, uma demanda muito grande de pessoas que vêm do interior procurando por escolas em Porto Alegre, como o Frei Pacífico, como a Escola Concórdia, a Escola Padre Réus que fica em Esteio. Então, são escolas específicas para os surdos. A Dilma recentemente assinou, aprovou o documento para a criação e manutenção das escolas bilingues. Então, isso é o mais importante para que essas escolas também cheguem ao interior e que os pais possam, não precisem sair dos seus lares para tão longe, né? O apoio da família é fundamental, né, Patrícia? Sim, sim, muito importante. Os pais são as primeiras pessoas com quem esse surdo tem contato, com quem ele tem relação. Hoje, eu também tive muito apoio dos meus pais, né, para poder trabalhar, para poder estudar, para poder trabalhar. E os meus pais, se os meus pais não tivessem me dado apoio, eu acho que eu não estaria nem aqui dando essa entrevista, né? Acho que a presença dos pais é muito importante, né? Pensando no futuro dos seus filhos, eu tenho que valorizar muito a preocupação dos meus pais, do meu irmão, que tiveram todo um pensamento, uma preocupação com a minha educação. E o Carlos é um modelo, o Carlos é um modelo, uma pessoa que tem uma experiência de vida muito grande, de família, né, que realmente apoia, incentiva. Tem famílias que não se preocupam com seus filhos, acham que isso é responsabilidade da escola, mas aí isso é um também, temos que pensar nos surdos enquanto direitos humanos, né? E a questão não é de ouvir ou não ouvir, mas a questão de poder estar realmente na sociedade, porque eu tenho saúde, eu posso trabalhar, eu posso, eu só preciso de alguém que se comunique comigo. Oh, que maravilha! Obrigada, Patrícia. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do Carlos, porque ele é um exemplo, o Carlos é um exemplo. Claro que tem milhares de Carlos já, a gente sabe, que também lutaram, que tiveram o apoio da família também, mas sempre a gente tem que mostrar um pouquinho mais esse exemplo do Carlos. Vai aí. Eu consegui me formar no ensino médio em 1994, mas assim, eu tinha algumas dificuldades, algumas limitações, né? Eu pensei assim que eu ia terminar o segundo grau e ia conseguir um trabalho, assim. Então, fiz um curso de informática, né? Eu trabalhava antigamente, fazia um estágio no Banco do Brasil, foi lá que eu adquiri toda a experiência, eu fazia, eu trabalhava com máquina, datilógrafa, né? Então, eu e meu irmão resolvemos abrir, então, uma loja de autopeças, né? Que já tem há 20 anos essa parceria, né? Até hoje essa nossa loja. Mas, assim, os meus pais queriam muito que eu tentasse entrar na universidade, né? Então, foi a partir daí que eu resolvi, então, fazer um vestibular na Ubra e no La Salle, e passei nas duas universidades. Acabei optando pelo La Salle, né? Eu fui o primeiro surdo a fazer vestibular na instituição, né? Isso foi em 2001, né? Então, eu comecei, então, a faculdade de pedagogia na área de supervisão. Me formei em 2006, né? Então, fiz, então, um mestrado, né? No mesmo La Salle, na mesma instituição, de 2006 até 2009, né? Então, e hoje eu trabalho como professor, né? Dentro da instituição, já fazem nove anos. Também atuo na Unisinos como professor lá já há quatro anos, né? E também trabalho na Fiergues, fazendo viagens, ensinando toda a questão social, né? Porque, assim, eu percebo toda a limitação que as pessoas têm de comunicação, dessas barreiras que se encontram, né? Pois é, e como é que a sociedade hoje, né? Que me parece mais evoluída muitas vezes, às vezes não tanto, como é que ela vê essa limitação do surdo para a inserção na sociedade? Na verdade, a sociedade, o limite é da sociedade, né? Nós não nos sentimos limitados. Se nós temos acessibilidade, que nem neste programa, aqui nós temos acessibilidade. A intérprete está sendo oferecida para que a gente possa se comunicar. Então, a sociedade, ela não está preparada para isso e é o momento de começar a pensar, que nem o Carlos falou, busca pelo estudo, vai para a universidade, cria uma empresa. Nós temos vários profissionais no mercado aí, vários profissionais realmente muito bons, talentosos. E se oportunizar a acessibilidade a partir do intérprete de língua de sinais, e então, assim, a sociedade estará realmente sem barreiras. O que eu entendo enquanto limites, eu não me sinto limitada, porque eu trabalho, eu estudo, sou formada, eu me sinto totalmente capacitada na sociedade. Em Alagoas, por exemplo, tem surdos que estão trabalhando, por exemplo, que é piloto de avião. Então, não há uma preocupação com este surdo pilotar um avião. Não há nada que restringe a ele. É a sociedade que se restringe porque ela não consegue se comunicar. E aqui o programa Viva Bem está de parabéns pela acessibilidade. Que ótimo, que ótimo. E para nós também é uma gratificação muito grande poder estar fazendo esse programa. Eu já começo a agradecer, porque para mim, apresentadora, está sendo um exemplo maravilhoso de quanto a gente pode ainda abrir esse olhar para que todas as pessoas tenham a contribuir e qual é o valor de cada pessoa que vence tantos desafios para se comunicar com a gente. Patrícia, tu é linda, Patrícia. Obrigada. É isso aí. Mas, então, para vencer isso, a gente vê que tem que ter uma rede, né? É família, é as instituições oferecendo esse aporte, é a sociedade se modificando. É isso? É uma rede? Sim. Principalmente esses três. A família, a sociedade, que se pense em cursos, que se pense em frequentar associações onde esses surdos estejam, buscar mais informações, né? Que essas pessoas possam estar em contato com a Libras no seu dia a dia, no seu cotidiano, compreendendo a cultura surda. Não é só o surdo ter que ir atrás, ter que correr para conseguir se adequar na sociedade. A Libras, a língua brasileira de sinais, é um idioma. Assim como as pessoas estudam inglês, espanhol, a Libras deveria estar no dia a dia dessas pessoas. Depois da Convenção da ONU, que traz sobre os direitos da pessoa com deficiência, vem trazendo o respeito, a valorização, a difusão das questões linguísticas e culturais dos surdos. Então, se a gente está na rua, se a gente vai num estabelecimento público, a gente precisa se comunicar através da língua de sinais. Então, a sociedade tem que estar disponibilizando isso. Claro, e a gente aqui está fazendo o nosso papel. O Viva Bem está há 19 anos no ar. Claro que é mais recente, a gente trouxe a língua de sinais aqui para dentro do programa, mas eu acho que é o nosso papel. É o nosso papel, é ampliar esse programa para que todas as pessoas possam ver. E volto a dizer, realmente é maravilhoso ter a Patrícia e a Cris aqui, que não está aparecendo, mas que está fazendo com que a gente possa ter esse contato direto. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Ele é curtinho e eu estou faceira barbaridade. E aí E aí E aí